A partir de agora, você é uma mulher bonita e sedutora. Você vê homens bonitos e se sente confiante. Você vê homens bonitos e se sente confiante. Você sabe que certamente poderá conquistar o homem que desejar. Você sabe que os homens procuram mulheres confiantes como você. Você sabe que os homens procuram mulheres confiantes como você. Você sabe que é bonita e sabe que os homens se sentem atraídos por você. Você sabe que é bonita e sabe que os homens se sentem atraídos por você. Você está acostumada a ser cobiçada por lindos homens. Você está acostumada a ser cobiçada por lindos homens. Você é uma tremenda gata. Você anda pela rua e o olhar dos homens te segue. Você anda pela rua e o olhar dos homens te segue. Você sabe que é desejada. Você sabe que é desejada. Você é uma mulher empoderada e independente. Todos os homens gostariam de ter uma chance com você. Todos os homens gostariam de ter uma chance com você. Você sabe e sente que você é irresistível. Você sabe e sente que você é irresistível. A sua força interior é infinita e inabalável. Os homens te olham e te desejam. Os homens te olham e te desejam. Aonde quer que você vá, os olhares dos homens te procuram. Você sente que sua voz apaixona os homens. Você sente que sua voz apaixona os homens. Seu olhar é sedutor. Seu olhar é sedutor. Você é a expressão mais pura do amor. Você deseja amor e o universo te devolve amor. O amor vibra no seu coração. O amor vibra no seu coração. A sua aura é de puro amor. A sua aura é de puro amor. Você se sente a vontade quando está com homens bonitos. Você é uma mulher de sucesso. Você é uma mulher de sucesso. Você sabe ser uma dama e ao mesmo tempo sedutora e sexy. Você é uma grande conquistadora. Os homens adoram estar com você, eles adoram a sua companhia. Os homens adoram estar com você, eles adoram a sua companhia. Você sabe que eles adoram o seu cheiro. Você sabe que eles adoram o seu cheiro. E você sabe que eles vão tentar agradar você de todas as formas. Você sabe como os homens gostam. Você está sempre no controle. Os homens respeitam você. Eles sabem que você é poderosa e independente. Quando você desperta e se olha no espelho, você vê uma grande mulher. Quando você desperta e se olha no espelho, você vê uma grande mulher. Você é essa grande mulher. Você é essa grande mulher. Você é essa grande mulher. Os homens bloody bumbsonest教iciennent. Você passa a contaminar com seus homens, mas casinha de comer. com a disposição e energia da mulher poderosa que você é. E você agradece ao universo por ser essa mulher tão maravilhosa e poderosa. E você agradece ao universo por ser essa mulher tão maravilhosa e poderosa. Gratidão. Gratidão. A partir de agora, você é uma mulher bonita e sedutora. A partir de agora, você é uma mulher bonita e sedutora. Você vê homens bonitos e se sente confiante. Você vê homens bonitos e se sente confiante. Você sabe que certamente poderá conquistar o homem que desejar. Você sabe que certamente poderá conquistar o homem que desejar. Você sabe que os homens procuram mulheres confiantes como você. Você sabe que os homens procuram mulheres confiantes como você. Você sabe que é bonita e sabe que os homens se sentem atraídos por você. Você sabe que é bonita e sabe que os homens se sentem atraídos por você. Você está acostumada a ser cobiçada por lindos homens. Você está acostumada a ser cobiçada por lindos homens. Você está acostumada a ser cobiçada por lindos homens. Você é uma tremenda gata. Você anda pela rua e o olhar dos homens te segue. Você anda pela rua e o olhar dos homens te segue. Você sabe que é desejada. Você é uma mulher empoderada e independente. Você é uma mulher empoderada e independente. Todos os homens gostariam de ter uma chance com você. Todos os homens gostariam de ter uma chance com você. Você sabe e sente que você é irresistível. Você sabe e sente que você é irresistível. Você sabe e sente que você é irresistível. A sua força interior é infinita e inabalável. A sua força interior é infinita e inabalável. Os homens te olham e te desejam. Os homens te olham e te desejam. Aonde quer que você vá, os olhares dos homens te procuram. Aonde quer que você vá, os olhares dos homens te procuram. Você sente que sua voz apaixona os homens. Você sente que sua voz apaixona os homens. Seu olhar é sedutor. Você é a expressão mais pura do amor. Você deseja amor e o universo te devolve amor. O amor vibra no seu coração. O amor vibra no seu coração. A sua aura é de puro amor. A sua aura é de puro amor. A sua vibração atrai os homens. A sua vibração atrai os homens. Você se sente à vontade quando está com homens bonitos. Você se sente à vontade quando está com homens bonitos. Você é uma mulher de sucesso. Você é uma mulher de sucesso. Você sabe ser uma dama e ao mesmo tempo sedutora e sexy. Você é uma grande conquistadora. Você é uma grande conquistadora. Os homens adoram estar com você. Eles adoram a sua companhia. Você sabe que eles vão tentar agradar você de todas as formas. E você sabe que eles vão tentar agradar você de todas as formas. Você sabe como os homens gostam. Você sabe como os homens gostam. Você está sempre no controle. Você está sempre no controle. Os homens respeitam você. Eles sabem que você é poderosa e independente. Quando você desperta e se olha no espelho, você vê uma grande mulher. Quando você desperta e se olha no espelho, você vê uma grande mulher. Você é essa grande mulher. Você é essa grande mulher. Você é essa grande mulher. atraísse os homens. Você se vê, você olha seus cabelos, seus olhos, a sua boca, seu nariz, você olha para todo o seu corpo e sente que é como se cada parte dele atraísse os homens. Você se vê, você olha seus cabelos, seus olhos, a sua boca, seu nariz, você olha para todo o seu corpo e sente que é como se cada parte dele atraísse os homens. Você Você levanta todos os dias com a disposição e energia da mulher poderosa que você é. E você agradece ao universo por ser essa mulher tão maravilhosa e poderosa. E você agradece ao universo por ser essa mulher tão maravilhosa e poderosa. Gratidão. 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 A partir de agora, você é uma mulher bonita e sedutora. A partir de agora, você é uma mulher bonita e sedutora. Você vê homens bonitos e se sente confiante. Você sabe que certamente poderá conquistar o homem que desejar. Você sabe que certamente poderá conquistar o homem que desejar. Você sabe que os homens procuram mulheres confiantes como você. Você sabe que os homens procuram mulheres confiantes como você. Você sabe que é bonita e sabe que os homens se sentem atraídos por você. Você sabe que é bonita e sabe que os homens se sentem atraídos por você. Você está acostumada a ser cobiçada por lindos homens. Você está acostumada a ser cobiçada por lindos homens. Você está acostumada a ser cobiçada por lindos homens. Você é uma tremenda gata. Você anda pela rua e olhada os homens te seguem. Você sabe que é desejada. Você é uma mulher empoderada e independente. Todos os homens gostariam de ter uma chance com você. Todos os homens gostariam de ter uma chance com você. Todos os homens gostariam de ter uma chance com você. Você sabe e sente que você é irresistível. Você sabe e sente que você é irresistível. A sua força interior é infinita e inabalável. Os homens te olham e te desejam. Os homens te olham e te desejam. Aonde quer que você vá, os olhares dos homens te procuram. Aonde quer que você vá, os olhares dos homens te procuram. Você sente que sua voz apaixona os homens. Você sente que sua voz apaixona os homens. Seu olhar é sedutor. Seu olhar é sedutor. Seu olhar é sedutor. Você é a expressão mais pura do amor. Você deseja amor e o universo te devolve amor. Você deseja amor e o universo te devolve amor. O amor vibra no seu coração. O amor vibra no seu coração. A sua aura é de puro amor. A sua vibração atrai os homens. Você se sente à vontade quando está com homens bonitos. Você se sente à vontade quando está com homens bonitos. Você é uma mulher de sucesso. Você é uma mulher de sucesso. Você sabe ser uma dama e ao mesmo tempo sedutora e sexy. Você é uma grande conquistadora. Você é uma grande conquistadora. Os homens adoram estar com você. Eles adoram a sua companhia. Os homens adoram estar com você. Eles adoram a sua companhia. Você sabe que eles adoram o seu cheiro. Você sabe que eles vão tentar agradar você de todas as formas. Você sabe que eles vão tentar agradar você de todas as formas. Você sabe como os homens gostam. Você sabe como os homens gostam. Você está sempre no controle. Você está sempre no controle. Os homens respeitam você. Eles sabem que você é poderosa e independente. Quando você desperta e se olha no espelho, você vê uma grande mulher. Quando você desperta e se olha no espelho, você vê uma grande mulher. Você é essa grande mulher. Você é essa grande mulher. Você se vê. Você olha seus cabelos, seus olhos, a sua boca, seu nariz. Você olha para todo o seu corpo e sente que é como se cada parte dele atraísse os homens. Você se vê. Você olha seus cabelos, seus olhos, a sua boca, seu nariz. Você olha para todo o seu corpo e sente que é como se cada parte dele atraísse os homens. Você levanta todos os dias com a disposição e energia da mulher poderosa que você é. Você levanta todos os dias com a disposição e energia da mulher poderosa que você é. E você agradece ao universo por ser essa mulher tão maravilhosa e poderosa. E você agradece ao universo por ser essa mulher tão maravilhosa e poderosa. E você agradece ao universo por ser essa mulher tão maravilhosa e poderosa. Gratidão. 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 Você vê homens bonitos e se sente confiante. Você vê homens bonitos e se sente confiante. Você sabe que certamente poderá conquistar um homem que desejar. Você sabe que certamente poderá conquistar um homem que desejar. Você sabe que os homens procuram mulheres confiantes como você. Você sabe que os homens procuram mulheres confiantes como você. Você sabe que é bonita e sabe que os homens se sentem atraídos por você. Você está acostumada a ser cobiçada por lindos homens. Você é uma tremenda gata. Você anda pela rua e olhar dos homens te seguem. Você anda pela rua e olhar dos homens te seguem. Você sabe que é desejada. Você sabe que é desejada. Você sabe que é desejada. Você é uma mulher empoderada e independente. Você é uma mulher empoderada e independente. Todos os homens gostariam de ter uma chance com você. Todos os homens gostariam de ter uma chance com você. Você sabe e sente que você é irresistível. Você sabe e sente que você é irresistível. A sua força interior é infinita e inabalável. Os homens te olham e te desejam. Aonde quer que você vá, os olhares dos homens te procuram. Aonde quer que você vá, os olhares dos homens te procuram. Você sente que sua voz apaixona os homens. Você sente que sua voz apaixona os homens. Seu olhar é sedutor. Seu olhar é sedutor. Seu olhar é sedutor. Você é a expressão mais pura do amor. Você é a expressão mais pura do amor. Você deseja amor e o universo te devolve amor. Você deseja amor e o universo te devolve amor. O amor vibra no seu coração. A sua aura é de puro amor. A sua aura é de puro amor. A sua vibração atrai os homens. Você se sente à vontade quando está com homens bonitos. Você é uma mulher de sucesso. Você é uma mulher de sucesso. Você sabe ser uma dama e ao mesmo tempo sedutora e sexy. Você é uma grande conquistadora. Os homens adoram estar com você, eles adoram a sua companhia. Os homens adoram estar com você, eles adoram a sua companhia. Você sabe que eles adoram o seu cheiro. E você sabe que eles vão tentar agradar você de todas as formas. Você sabe como os homens gostam. Você sabe como os homens gostam. Você está sempre no controle. Você está sempre no controle. Os homens respeitam você, eles sabem que você é poderosa e independente. Os homens respeitam você, eles sabem que você é poderosa e independente. Quando você desperta e se olha no espelho, você vê uma grande mulher. Você é essa grande mulher. Você é essa grande mulher. Você se vê, você olha seus cabelos, seus olhos, a sua boca, seu nariz. Você olha para todo o seu corpo e sente que é como se cada parte dele atraísse os homens. Você se vê, você olha seus cabelos, seus olhos, a sua boca, seu nariz. Você olha para todo o seu corpo e sente que é como se cada parte dele atraísse os homens. Você se vê, você olha seus cabelos, seus olhos, a sua boca, seu nariz. Você olha para todo o seu corpo e sente que é como se cada parte dele atraísse os homens. Você levanta todos os dias com a disposição e energia da mulher poderosa que você é. Você levanta todos os dias com a disposição e energia da mulher poderosa que você é. Você levanta todos os dias com a disposição e energia da mulher poderosa que você é. E você agradece ao universo por ser essa mulher tão maravilhosa e poderosa. E você agradece ao universo por ser essa mulher tão maravilhosa e poderosa. Gratidão. 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 Então, a partir de agora, você é uma mulher bonita e sedutora. A partir de agora, você é uma mulher bonita e sedutora. Você vê homens bonitos e se sente confiante. Você vê homens bonitos e se sente confiante. Você vê homens bonitos e se sente confiante. Você sabe que certamente poderá conquistar o homem que desejar. Você sabe que os homens procuram mulheres confiantes como você. Você sabe que os homens procuram mulheres confiantes como você. Você sabe que é bonita e sabe que os homens se sentem atraídos por você. Você está acostumada a ser cobiçada por lindos homens. Você está acostumada a ser cobiçada por lindos homens. Você é uma tremenda gata. Você anda pela rua e o olhar dos homens te segue. Você anda pela rua e o olhar dos homens te segue. Você anda pela rua e o olhar dos homens te segue. Você sabe que é desejada. Você sabe que é desejada. Você é uma mulher empoderada e independente. Você é uma mulher empoderada e independente. Todos os homens gostariam de ter uma chance com você. Todos os homens gostariam de ter uma chance com você. Todos os homens gostariam de ter uma chance com você. Você sabe e sente que você é irresistível. Você sabe e sente que você é irresistível. A sua força interior é infinita e inabalável. Os homens te olham e te desejam. Aonde quer que você vá, os olhares dos homens te procuram. Aonde quer que você vá, os olhares dos homens te procuram. Você sente que sua voz apaixona os homens. Seu olhar é sedutor. Seu olhar é sedutor. Seu olhar é sedutor. Você é a expressão mais pura do amor. Você é a expressão mais pura do amor. Você deseja amor e o universo te devolve amor. Você deseja amor e o universo te devolve amor. O amor vibra no seu coração. O amor vibra no seu coração. A sua aura é de puro amor. A sua aura é de puro amor. A sua vibração atrai os homens. Você se sente à vontade quando está com homens bonitos. Você é uma mulher de sucesso. Você é uma mulher de sucesso. Você sabe ser uma dama e ao mesmo tempo sedutora e sexy. Você é uma grande conquistadora. Você é uma grande conquistadora. Os homens adoram estar com você. Eles adoram a sua companhia. Os homens adoram estar com você. Eles adoram a sua companhia. Você sabe que eles adoram o seu cheiro. Você sabe que eles vão tentar agradar você de todas as formas. Você sabe como os homens gostam. Você sabe como os homens gostam. Você está sempre no controle. Os homens respeitam você. Eles sabem que você é poderosa e independente. Quando você desperta e se olha no espelho, você vê uma grande mulher. Quando você desperta e se olha no espelho, você vê uma grande mulher. Você é essa grande mulher. Você é essa grande mulher. Você é essa grande mulher. Você se vê, você olha seus cabelos, seus olhos, a sua boca, seu nariz Você olha para todo o seu corpo e sente que é como se cada parte dele atraísse os homens Você se vê, você olha seus cabelos, seus olhos, a sua boca, seu nariz Você olha para todo o seu corpo e sente que é como se cada parte dele atraísse os homens Você levanta todos os dias com a disposição e energia da mulher poderosa que você é. E você agradece ao universo por ser essa mulher tão maravilhosa e poderosa. E você agradece ao universo por ser essa mulher tão maravilhosa e poderosa. E você agradece ao universo por ser essa mulher tão maravilhosa e poderosa. Gratidão. 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 A partir de agora, você é uma mulher bonita e sedutora. A partir de agora, você é uma mulher bonita e sedutora. Você vê homens bonitos e se sente confiante. Você vê homens bonitos e se sente confiante. Você sabe que certamente poderá conquistar o homem que desejar. Você sabe que certamente poderá conquistar o homem que desejar. Você sabe que os homens procuram mulheres confiantes como você. Você sabe que é bonita e sabe que os homens se sentem atraídos por você. Você está acostumada a ser cobiçada por lindos homens. Você está acostumada a ser cobiçada por lindos homens. Você é uma tremenda gata. Você anda pela rua e os homens te seguem. Você anda pela rua e os homens te seguem. Você sabe que é desejada. Você sabe que é desejada. Você é uma mulher empoderada e independente. Você é uma mulher empoderada e independente. Todos os homens gostariam de ter uma chance com você. Todos os homens gostariam de ter uma chance com você. Você sabe e sente que você é irresistível. Você sabe e sente que você é irresistível. A sua força interior é infinita e inabalável. Os homens te olham e te desejam. Os homens te olham e te desejam. Aonde quer que você vá, os olhares dos homens te procuram. Aonde quer que você vá, os olhares dos homens te procuram. Você sente que sua voz apaixona os homens. Seu olhar é sedutor. Seu olhar é sedutor. Você é a expressão mais pura do amor. Você deseja amor e o universo te devolve amor. O amor vibra no seu coração. O amor vibra no seu coração. A sua aura é de puro amor. A sua vibração atrai os homens. Você se sente à vontade quando está com homens bonitos. Você se sente à vontade quando está com homens bonitos. Você é uma mulher de sucesso. Você é uma mulher de sucesso. Você sabe ser madama e ao mesmo tempo sedutora e sexy. Você é uma grande conquistadora. Você é uma grande conquistadora. Os homens adoram estar com você, eles adoram a sua companhia. Você sabe que eles vão tentar agradar você de todas as formas. Você sabe que eles vão tentar agradar você de todas as formas. Você sabe como os homens gostam. Você sabe como os homens gostam. Você está sempre no controle. Os homens respeitam você, eles sabem que você é poderosa e independente. Quando você desperta e se olha no espelho, você vê uma grande mulher. Quando você desperta e se olha no espelho, você vê uma grande mulher. Você é essa grande mulher. Você é essa grande mulher. Você se vê, você olha seus cabelos, seus olhos, a sua boca, seu nariz. Você olha para todo seu corpo e sente que é como se cada parte dele atraísse os homens. Você se vê, você olha seus cabelos, seus olhos, a sua boca, seu nariz. Você olha para todo seu corpo e sente que é como se cada parte dele atraísse os homens. Você levanta todos os dias com a disposição e energia da mulher poderosa que você é. Você levanta todos os dias com a disposição e energia da mulher poderosa que você é. E você agradece ao universo por ser essa mulher tão maravilhosa e poderosa. E você agradece ao universo por ser essa mulher tão maravilhosa e poderosa. E você agradece ao universo por ser essa mulher tão maravilhosa e poderosa. A partir de agora, você é uma mulher bonita e sedutora. A partir de agora, você é uma mulher bonita e sedutora. Você vê homens bonitos e se sente confiante. Você vê homens bonitos e se sente confiante. Você sabe que certamente poderá conquistar o homem que desejar. Você sabe que os homens procuram mulheres confiantes como você. Você sabe que os homens procuram mulheres confiantes como você. Você sabe que é bonita e sabe que os homens se sentem atraídos por você. Você está acostumada a ser cobiçada por lindos homens. Você está acostumada a ser cobiçada por lindos homens. Você é uma tremenda gata. Você é uma tremenda gata. Você anda pela rua e olhar dos homens te segue. Você anda pela rua e olhar dos homens te segue. Você sabe que é desejada. Você sabe que é desejada. Você é uma mulher empoderada e independente. Você é uma mulher empoderada e independente. Todos os homens gostariam de ter uma chance com você. Todos os homens gostariam de ter uma chance com você. Todos os homens gostariam de ter uma chance com você. Você sabe e sente que você é irresistível. Você sabe e sente que você é irresistível. A sua força interior é infinita e inabalável. Os homens te olham e te desejam. Aonde quer que você vá, os olhares dos homens te procuram. Aonde quer que você vá, os olhares dos homens te procuram. Você sente que sua voz apaixona os homens. Seu olhar é sedutor. Seu olhar é sedutor. Seu olhar é sedutor. Você é a expressão mais pura do amor. Você é a expressão mais pura do amor. Você deseja amor e o universo te devolve amor. Você deseja amor e o universo te devolve amor. O amor vibra no seu coração. O amor vibra no seu coração. A sua aura é de puro amor. A sua aura é de puro amor. A sua vibração atrai os homens. Você se sente à vontade quando está com homens bonitos. Você se sente à vontade quando está com homens bonitos. Você é uma mulher de sucesso. Você é uma mulher de sucesso. Você sabe ser uma dama e ao mesmo tempo sedutora e sexy. Você é uma grande conquistadora. Você é uma grande conquistadora. Você é uma grande conquistadora. Os homens adoram estar com você. Eles adoram a sua companhia. Você sabe que eles adoram o seu cheiro. E você sabe que eles vão tentar agradar você de todas as formas. E você sabe que eles vão tentar agradar você de todas as formas. Você sabe como os homens gostam. Você está sempre no controle. Você está sempre no controle. Você está sempre no controle. Os homens respeitam você. Eles sabem que você é poderosa e independente. Os homens respeitam você. Eles sabem que você é poderosa e independente. Quando você desperta e se olha no espelho, você vê uma grande mulher. Quando você desperta e se olha no espelho, você vê uma grande mulher. Você é essa grande mulher. Você é essa grande mulher. Você é essa grande mulher. Você se vê, você olha seus cabelos, seus olhos, a sua boca, seu nariz. Você olha para todo o seu corpo e sente que é como se cada parte dele atraísse os homens. Você se vê, você olha seus cabelos, seus olhos, a sua boca, seu nariz. Você olha para todo o seu corpo e sente que é como se cada parte dele atraísse os homens. Você se vê, você olha seus cabelos, seus olhos, a sua boca, seu nariz. Você olha para todo o seu corpo e sente que é como se cada parte dele atraísse os homens. Você levanta todos os dias com a disposição e energia da mulher poderosa que você é. Você levanta todos os dias com a disposição e energia da mulher poderosa que você é. Você levanta todos os dias com a disposição e energia da mulher poderosa que você é. E você agradece ao universo por ser essa mulher tão maravilhosa e poderosa. E você agradece ao universo por ser essa mulher tão maravilhosa e poderosa. E você agradece ao universo por ser essa mulher tão maravilhosa e poderosa. Gratidão. 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 A partir de agora, você é uma mulher bonita e sedutora. A partir de agora, você é uma mulher bonita e sedutora. A partir de agora, você é uma mulher bonita e sedutora. Você vê homens bonitos e se sente confiante. Você vê homens bonitos e se sente confiante. Você vê homens bonitos e se sente confiante. Você sabe que certamente poderá conquistar o homem que desejar. Você sabe que certamente poderá conquistar o homem que desejar. Você sabe que certamente poderá conquistar o homem que desejar. Você sabe que os homens procuram mulheres confiantes como você. Você sabe que os homens procuram mulheres confiantes como você. Você sabe que é bonita e sabe que os homens se sentem atraídos por você. Você está acostumada a ser cobiçada por lindos homens. Você é uma tremenda gata. Você anda pela rua e os homens te seguem. Você anda pela rua e os homens te seguem. Você anda pela rua e os homens te seguem. Você sabe que é desejada. Você sabe que é desejada. Você é uma mulher empoderada e independente. Você é uma mulher empoderada e independente. Você é uma mulher empoderada e independente. Todos os homens gostariam de ter uma chance com você. Você sabe e sente que você é irresistível. Você sabe e sente que você é irresistível. Você sabe e sente que você é irresistível. A sua força interior é infinita e inabalável. A sua força interior é infinita e inabalável. Os homens te olham e te desejam. Os homens te olham e te desejam. Aonde quer que você vá, os olhares dos homens te procuram. Aonde quer que você vá, os olhares dos homens te procuram. Você sente que sua voz apaixona os homens. Seu olhar é sedutor. Seu olhar é sedutor. Você é a expressão mais pura do amor. Você deseja amor e o universo te devolve amor. O amor vibra no seu coração. O amor vibra no seu coração. A sua aura é de puro amor. A sua aura é de puro amor. A sua vibração atrai os homens. A sua vibração atrai os homens. Você se sente à vontade quando está com homens bonitos. Você se sente à vontade quando está com homens bonitos. Você é uma mulher de sucesso. Você é uma mulher de sucesso. Você é uma grande conquistadora. Você é uma grande conquistadora. Você é uma grande conquistadora. Os homens adoram estar com você. Eles adoram a sua companhia. Os homens adoram estar com você. Eles adoram a sua companhia. Os homens adoram estar com você. Eles adoram a sua companhia. Você sabe que eles adoram o seu cheiro. E você sabe que eles vão tentar agradar você de todas as formas. E você sabe que eles vão tentar agradar você de todas as formas. Você sabe como os homens gostam. Você sabe como os homens gostam. Você está sempre no controle. Os homens respeitam você. Eles sabem que você é poderosa e independente. Quando você desperta e se olha no espelho, você vê uma grande mulher. Quando você desperta e se olha no espelho, você vê uma grande mulher. Você é essa grande mulher. Você se vê, você olha seus cabelos, seus olhos, a sua boca, seu nariz. Você olha para todo seu corpo e sente que é como se cada parte dele atraísse os homens. Você se vê, você olha seus cabelos, seus olhos, a sua boca, seu nariz. Você olha para todo seu corpo e sente que é como se cada parte dele atraísse os homens. Você se vê, você olha seus cabelos, seus olhos, a sua boca, seu nariz. Você olha para todo seu corpo e sente que é como se cada parte dele atraísse os homens. Você levanta todos os dias com a disposição e energia da mulher poderosa que você é. Você levanta todos os dias com a disposição e energia da mulher poderosa que você é. E você agradece ao universo por ser essa mulher tão maravilhosa e poderosa. Gratidão. Gratidão.